Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E é o seguinte mano, vamos ver hoje um ataque, uma batalha aí do Pedrão Destruindo um cara nível 9, ele é nível 7 Então foi uma pequena trollada, você vê que o cara já tem cartas lendárias no deck dele Uma pequena trollada na Supercell do Clash Royale E aí eu sou obrigado a meter meu óculos da zoeira, o meu óculos aqui Pra poder assistir melhor essa batalha O meu brother Pedrão do Amigos BR mostrou, falou Cara, olha essa batalha moleque E aí eu falei, mano, não me venha com zoeiras E aí ele trouxe esse ataque e eu falei, beleza Rapaziada, foi top o ataque dele, a batalha dele na verdade Ele chegou junto ali com tudo do lado esquerdo naquela torre Enquanto o cara batia aqui na da direita Ele tava tentando destruir a da esquerda E o cara lá em cima utilizou até um mago de gelo pra tentar segurar o ímpeto lá dos bárbaros Mas não deu certo, Pedrão conseguiu meter um a zero já logo no começo Então agora tentando aí se defender bastante Porque agora o bicho vai pegar O cara soltou o Príncipe das Tréguas aqui do lado direito Ele congelou bacana pra poder segurar ele E tentar destruir Ele conseguiu, mas o cara soltou um corredor na sequência E aí fica difícil, né moleque Aí o cara conseguiu empatar, né mano Então, o que acontece? Você tem que, quando o cara conseguir colocar tropas muito fortes Como essas novas, essas tropas, cartas lendárias e o caramba Você tem que se preparar muito bem pra se defender também Esse é um ponto muito importante Caras mais fortes, você tem que se defender muito bem Pra poder contra-atacar na hora certa Na hora que o cara vacilar Normalmente o cara com tropas muito fortes Ele vai querer atacar, 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 atacar direto E você se defendendo, você deixa o cara nervoso E você consegue abrir uma brecha de um erro do cara Então no momento que o cara errar Você contra-ataca e chega junto na torre do cara com toda a força Olha lá, o cara tá tentando de qualquer jeito jogar as tropas dele aqui embaixo Pra destruir tudo, ele tá sem noção Ele tá atacando a torre da esquerda Atacando a torre principal Com todas as cartas mais fortes dele Porém aí com um simples bárbaro Aquela carta do bárbaro Ele consegue se defender tranquilamente, o Pedrão O cara soltou agora do outro lado Já na outra torre de novo E o Pedro muito bem, muito inteligente Soltou o gelo Cara, foi uma latalha complicada Porque o cara conseguiu dar bastante dano nessa torre principal dele Mas o cara não conseguia se defender O cara só se preocupava em atacar E não se defendia E aí o que acontece Nos contra-ataques O Pedro acabava chegando perto da torre do cara Ó, de novo Duas cartas lendárias Mais o corredor O Pedrão soltou os bárbaros Quase perdendo Você fala Meu, vai dar merda O cara vai destruir todas as torres O corredor dele morreu E aí você fala Agora é a hora do Pedro Contra-ataque Corredor lá em cima E aí o Prince aqui do lado direito O cara soltou Não deu certo Lá do lado direito O corredor do Pedro E aí você pensa agora Que o negócio foi pro saco Porque o cara soltou ali O Mago de Gelo E o Prince Mas, como eu disse Os bárbaros defendem muito bem Essas tropas fortes Tranquilamente São quatro bárbaros E aí o negócio pega, né mano? Então, você tem que ir se defendendo Vamos se defendendo Vamos tentando fazer alguma coisa Pra poder levar o ataque Pra um erro do cara Olha lá O cara não tem aquela Carta das flechas Que é muito básica E aí ele consegue O Pedrão se defender Muito rápido E o que acontece Ele congela Na hora certa As duas torres E os servos Conseguem chegar Ali na torre da direita Com isso O que acontece Vitória Vitória na prorrogação, mano O Pedro foi muito inteligente Mereceu o vídeo Mereceu estar aqui Show de bola, moleque Então, essa é a estratégia, mano Deixa o seu like agora Pra compartilhar o vídeo Se inscreva no canal Pra não perder mais nada É nóis Fui!